Neste vídeo você vai aprender o que é o PPFD e como ele pode interferir no seu cultivo indoor que te dá uma boa colheita ou uma má colheita. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jean Silva e hoje vamos falar aqui sobre o PPFD. E o que é o PPFD? Ele mede a densidade de fluxo de fótons fotovoltaicos emitidos a uma certa distância. Então, densidade de fluxo de fótons fotovoltaicos. Quando uma planta está crescendo, qual é a principal coisa que ela faz? Fotossíntese. Então, quando a gente mede o PPFD, a gente está medindo a potência de luz absorvível pela planta para ela fazer a fotossíntese a uma certa distância. Resumindo, o PPFD é a principal medição de potência de luz para cultivo de plantas. Então, se você consegue controlar o PPFD do seu cultivo indoor, é a melhor maneira de você controlar a potência de luz para suas plantas. Isso evita excesso de luz, isso evita falta de luz e faz com que suas plantas cresçam melhor. Porém, tem um cuidado muito importante que você tem que tomar, que fica aqui uma exclamação. Porque como que você faz para saber qual é o PPFD daquela lâmpada? Lembrando que o PPFD é uma medida a certa distância. Então, por exemplo, se a sua lâmpada está aqui, você medir o PPFD aqui vai dar uma potência. Se você medir aqui, vai dar outra potência. Aqui vai dar outra potência porque é a potência àquela distância. Então, por isso o PPFD. O D da sigla seria de distância. Só que o que é usado para fazer essa medição de PPFD? O ideal é você fazer uma medição de PPFD com um medidor de precisão específico para medir PPFD. E aqui eu quero deixar um alerta muito grande. Eu vejo muitas pessoas usando aplicativos de celular para tentar medir o PPFD. Só que esse método, ele é extremamente impreciso. Porque o celular, ele simplesmente não tem um sensor que mede o PPFD. Então, o que ele faz é pegar os looks e transformar, fazer uma conversão em PPFD. Mas, muitas vezes, esse número sai errado. Porque a luz, ela é muito potente. Então, nem os looks direito o celular consegue medir. E aí, consequentemente, depois da conversão, fica errado também. Então, toma muito cuidado com a medição de PPFD feito em equipamentos imprecisos. Principalmente, aplicativo de celular. Eu, por exemplo, não confio em PPFD de aplicativo de celular. Porém, não quer dizer que você não possa usar ele como uma base. Mas, você tem que fazer o seguinte. Você tem que levar em conta que o mapa não é o território. Então, se você olha lá no medidor de PPFD de celular. Está marcando um PPFD de 150. Mas, se a sua planta está com excesso de luz, não acredita no PPFD do celular. Acredita no que você está vendo na planta. Beleza? Então, dito esse disclaimer, qual que é o nível de PPFD ideal para a sua planta? E aqui, vale uma outra observação. Que é o seguinte. Cada planta é um ser vivo único. Então, ela vai ter um limite de PPFD único. Então, você só vai virar especialista naquele PPFD daquela planta ali. Quando você estiver cultivando. Porque essa é uma variação ali bem sensível. Então, vale esse disclaimer também. Cada planta em específica vai aceitar um determinado PPFD específico. É bem variável. Beleza? Mas, eu vou te falar aqui, em geralzão, de qual é o nível de PPFD que você deve utilizar. Para plantas em estágio vegetativo e clones. Você pode usar um PPFD entre 150 e 300. Para plantas em estágio vegetativo, você pode usar um PPFD entre 300 e 600. Para plantas em estágio de floração, você pode usar um PPFD entre 600 e 1.200. E tem plantas que aceitam até um PPFD maior. Podendo chegar a 1.800 de PPFD. Algumas plantas até aguentam um pouco mais. Então, esses são os níveis de PPFD recomendado. Mas, se você quer ter colheitas de flores lindas e resinadas. Poder chegar até 400 gramas de flores no seu cultivo indoor. Acesse o primeiro link aqui da descrição. E participa do nosso evento online, limitado e gratuito que vai acontecer. Acesse o link aqui da descrição e participe. E só lembrando, PPFD deve ser medido com um medidor de precisão. E você sempre tem que acreditar mais no que você está vendo na planta. No feedback visual. Do que nos números que estão medindo ali no PPFD. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Grande abraço.